Oi, 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 oi. Oi, porque que tem uma sombra ali preta ali atrás, viado, mexendo, mano? Que isso?! Tinha piscando nada, oh fuck, mano. O cara tá sofrido, velho, lá chorando. Perdeu a ex. Perdeu a ex? Olha, se você não me ama Não fique me fazendo queixa Não faça como todos os prefeitos Que a minha vida é essa Bença, tio, boa noite Já é Boris É Boris Só de boa? Caçando o que? Uma mulher bonita Você quer macho ou você quer mulher? Qual dos M você quer? Minha pija Quero macho Tu vai achar que eu tenho macho ainda Eu confio Deixa eu dar um beijo, Boris Dá um beijo na tela aí, Boris Dá um beijo na tela, vai Vem, Boris Vem, Boris Só o selinho, Boris Vem, vem Isso aí Aê, Boris Tamo junto Obrigado, Boris Tamo junto, Boris Você é o cara Que isso? Chegar o bógino agora do nada Eu vou chamar o bógino Eu tenho uma personalidade Deixa eu dormir contigo aí, mano Fecha aí Tá batendo uma, né, safado Tô nada A carinha dele De quem bate e cheira depois É o zoinho fino Parece que fuma uma maconha Aquela gostosa Chega, tá amarelo Tanto cheirar o pau É, o pó não currado Sua mãe Lá ele A minha mãe é a tua Tem cara de que cheira sebo Douglas, olha a cara dele Você é um pinguço da miséria Pé inchado Fala tudo de Iphone Tudo rico no amigo Vai se fuder, velho Trabalha do que, mano? Fala aí Sou goleiro Filha do meu p... Eu tenho que agarrar a bola Igual esse cara Com o Pó de Chachorro aí, né? Tardinho no esnaldo, velho O que que foi? O que que tá acontecendo comigo? Tava mordito aí É tomar no cú gordo Filha da puta Pau pequeno, muxo Pau próximo, pequeno Pimosa E daí, quem tem muxo Pela quem não tem pau É por você tá aí, né? Solidário, sem ninguém Todo triste Olha lá, que otário Pode rir desse bosta aí Não discorde, viado O que que eu tô falando, meu irmão? Tu tem foto de cachorro Tô nem que é sinaldo triste, irmão Galhou no argumento Estunco agora Agora é de um milhão, hein, velho Eu nem sei o que ele falou O que que ele disse? Ele falou que tu tá no discorde Com foto de cachorro E tô no menino Sinaldo triste Meu irmão, eu tô com alguém aqui, né? Tu aí, tá sozinho Quantos centímetros? Sem mentir Fala aí Eu não consigo ver, velho Tipo assim, mano Eu não consigo medir, velho Não Eu já tentei É O que tu quer tá mole Muito delicado, sabe? Eu não entendo o que tu fala Tá embostei Vamos, sinaldo Vamos resolver isso como homem Homem, sigo Tu não é homem, porra Siga É um negócio de viado Se dá muito tempo, velho Aposto Olha A tua puna já, não já, velho Ô, irmão Eu só tenho uma coisa pra falar Sinaldo triste Ponto de cachorro E nordestino Fudeu Fala aí Se não daria o corpo nordestino Diz aí Se não daria Daria muito Olha a tua cara aí de safada O relógio Tu prefere seco ou liso? Seco ou liso? Tu tá no amigo Seco sem nada pra rasgar os pés Na toda assim Ô, liso Agora pronto, cê mesmo Falou pra vocês aí Deu dormir Tô morto Aqui Desculpa essa piada aí Nordestino Tamo junto aí Falou, falo Tamo junto, tá Alguma consideração final, Sinaldo? Cara, que esse gordo vai se foder Só isso Tem que falar um de cada vez, galera Tem que ser educado, mano Eu vou escutar a voz de cada um Que eu vou decorar o nome Fala com o Medogas Oi, oi, oi É, Selbit Opa Ed Salve Henri Herm Mosca de Chiquititas Cutuco Fala, Cutuco E aí, beleza? Cutuco, ô, cê me xingou Tô triste com você E... Xiriguixi Danilo Sou eu, sou eu Xiriguixi Danilo Beleza Agora eu decoro o nome de tudo E vou tomar no cu Só de raiva Você é da onde? Da casa de caralho Eu sou lá da Baixa da Égua É pertinho Baixa da Égua Primeiro cada um fala de onde é E depois eu digo de onde eu sou O Douglas, ele é lá da casa Meu filho Meu filho É um de cada vez É um de cada vez Olha, tá vendo? Olha, respeita Eu sou de Goiás É de onde? Sou coração Ixi De onde? Sou coração Vou mandar meu namorado bater na sua porta Se lave Bora, Ed Verdade, eu sou de São Paulo Eu não perguntei a você, não, hein Eu perguntei a ele Espere sua vez Tá bom A ideia do ração não foi Mutoco, Jeff Vai Eu sou de Recife É sério? É Eu tô perguntando Esse cara posta no sotaque O cara é sulista Não entendi É verdade Eles tão mentindo Olha, vocês vão postar aí Vocês vão postar aí Não, não, não Meu namorado vai ver Vai falar Vai falar Que tava falando com o Mó de macho O Mó de macho Não faz isso comigo Quem disse que eu me considero Não, não Então agora pede desculpa pra ele ao vivo Amor O amor O amor Me perdoa O amor Esse menino me aprisionaram E falaram que você não fez assim Ia fazer um Um ataque aqui Cada Amor Desculpa Por favor Tá, é verdade Por favor Tá perdoado Tá perdoado Tá perdoado Ó, ele mandando mensagem Porta esportada Foi embora, tá ligado? Foi embora Olha 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 Como é que você tá? Tamo bem Mão de nerd aula Que isso, tá louco? Tá louco, mano Tá louco Mano, olha o Yaguinho, mano Tá vendo o Yago ali, mano? O Yago gostou Você acha que ele é nerd, mano? Não, olha só Você daria uma chance pro Yago, mano? Olha a cara dele Nossa, parece o Léo Alves Léo Alves? Quem que é Léo Alves? Bora ver aqui Aí, ó Tu aí, mano Salve Esse é gamer Faz o L 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 É, faz o L, mano Opa E aí? Ó Ó Ó Ó Caralho Mostra o bispo Mostra o bispo Mostra o bispo Mostra tudo Faz o L com o músculo Do nada? Do nada Mamãe no volante Deixa eu tô com carinha Ó Carrinho Salve Renda pra com marquinhos Aê Hoje é meu aniversário do nada Tá ligado? Calma aí, calma aí Calma, calma No zero Não No três No três Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades O cara aleatório do amigo Aê Não, qual foi, velho? Pelo amor de Deus, mano Sai daqui Sai daqui Não, não Sai daqui Sai daqui Sai daqui Douglas Sola Olha, ele sabe quem sou eu Sabe quem sou eu, João Chupa Você se orgulha disso? Me orgulho, né? Que me segue aqui Três horas da manhã Ah, que idiota, mano Na moral A felicidade dele é minha felicidade, mano Filho da puta A minha carinha dele feliz Diverte, né? Eu me divirto, velho Me divirto Dá não, velho Dá não Bom, mano Tenho que ir Valeu aí Tamo junto Valeu, aí E aí, velho Tá louco? Oiê Preto? 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 E aí, preto 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 Tamo junto Tamo junto Tamo junto Sai louco É nóis, preto Sou seu fã, viador E eu achei outro fã Só tem estranho nesse site Eu achei mais um Tamo junto Valeu, preto Valeu, pretinho Tamo junto Valeu, preto Falou Falou E aí, preto Preto 2 Preto 2 Pô, é Só voltei mais estranho ainda Sou coberto Todo fofinho Dormindo Parece a coberta Do mamita É a parede verde É a mamita ali Deita aí, mano Dorme todo fofinho Desligado de dormir Vai E aí, mano Beleza? Boa noite Que porra Não vai criticar a gente, não Nossos métodos de comunicação A gente tá se divertindo, cara Mano, como que vocês fizeram isso? Não, isso é genial, boy Caralho, João Amito É genial Ó, genial E aí? Só de boa? Bença? E aí, beleza? Projeto de saúde Projeto de saúde É tudo bem, né? Faz parte 13 13 É o Lula Lula lá O cara só Uma pessoa Uma pessoa Uma pessoa normal Uma pessoa normal, velho Eu tava jogando o Cessuzinho aqui Juei Aí você falou um Vou ver uns pau ali no amigo Foi o que ele pensou Tá ligado? E tu espera encontrar o que no amigo? Mano, não espero encontrar nada Que tem de tudo Tá ligado? Hum Literalmente de tudo E dito, meu É auto-agúnio Que tem de tudo Entra estiver Ele me amic Um É Um 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 De斯 E Um